Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Em traço de Deus Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou Para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu para seu Deus Maria do povo Maria que só viveu para seu Deus Maria que só viveu para seu Deus Maria que só viveu para seu Deus